Olá pessoal, tudo bem? Enfim, terminou o torneio, durou praticamente um mês Tivemos jogadores brasileiros, né? Assim que eu mostrar a tela, eu vou citar primeiro quais foram os brasileiros que competiram Obrigada a todos pela torcida O torneio é assim, né? Assim como o Inu falou na live que ele fez, né? De ontem, assim, não tava muito bem organizado porque as regras mudaram no meio de caminho, sabe? Eu vou contar aqui o que aconteceu a cada joguinho que eu for contar pra vocês Eu vou contar alguns problemas que eu tive, né? No meio desse torneio aí Tirando assim algumas confusões entre nomes de rumos e regras, né? O torneio foi divertido Não foi fácil Vencei aí uns oponentes Eu consegui me superar na pontuação de jogos que eu tinha jogado há muito tempo atrás E pra isso o torneio serviu de incentivo Então, sem mais demora Vamos aqui que eu explico aqui enquanto eu mostro a tela E viva o time Aqui ele tá escrito, né? Foram 20 jogos aqui Na verdade, acho que foram 21 ao todo, né? O negócio aí do score mudou O topo lá Aqui Todo mundo conseguiu pontuar Isso aí foi mudado lá no meio do torneio Começou no dia 1º de julho e acabou no dia 29 O organizador foi o Wolfman Só que quem tomou assim conta do torneio foi o Zestri e o John Barty, se não me engano Nosso time ganhou aí com 5.233 pontos, né? A somatória Quem ganhou no ranking individual foi o Lorde BBH Essa disputa aqui, ela foi bem acirrada Entre nós e o The Quarter Killers Que o capitão era o Jess Faltando uns 6 dias, mais ou menos, pro torneio acabar O nosso time tinha ficado em segundo Mas aí a gente teve um herói aí no time O Shun Que ele chegou na metade assim do torneio, né? Ele já começou a jogar Wartype Começou a mandar muito bem nos jogos, né? Vou até mostrar aqui Deixa eu só ajeitar aqui a tela Acho que eu vou ter que dar uma virada na tela Deixa eu ver como é que eu faço aqui Acho que eu vou ter que girar Deixa eu ver Ah tá, eu já sei o que é pra fazer aqui Peraí Mudar aqui Aqui vai dar pra ver melhor Então vamos aqui ver, né? Os participantes foram o Flowbeer Flowbeer Pur Que foi o nosso capitão Tandrillion Nosso amigo Sandro O Inuendo Nosso amigo Rafael Dolopus Rantoy É a primeira vez Eu morci bem assim De uma competição Com outra garota, né? Que também joga jogos de nave Assim, no torneio desse site, né? Uma tal de Ivan aí Que apareceu aí Furious Acho que o nome é tudo junto Não sei Furious Rufi Nosso amigo Diego Plantes O Street Machino Bender Machines Um desses dois aí é brasileiro Eu sempre confundo O Kibei G-Maiden 24P Eu não sei se assim se pronuncia Jarvis Nosso amigo Leandro Fito Cartucho O Shun O Zil E o Riosi Riosi É o nome complicado Riososis Ou Riososis Aí aqui, né? Tá a pontuação do pessoal O Shun Ele terminou o torneio Com 153 pontos Jogando 20 games Nosso maninho aí O nosso amigo Nu Com 118 pontos 21 games O D4P 599 pontos O Pur 549 Nosso amigo Sandra Sandrillion 451 Zil 440 Fito Cartucho 428 Diego Plantes 385 Dópolis 280 Fulbirme 239 Van 231 G-Maiden 211 Arantor 88 O Jarvis 63 pontos Strik-Martino 30 Riososis 25 Se não me engano Teve uma pessoa Que não jogou Eu não sei porquê, né? Se inscreveu no campeonato Eu não vou falar Quem foi Mas enfim Aqui na Somatória dos pontos, né? No geral Bosconio teve 13 pessoas Nosso time Que enviou placar Então 374 pontos New Halley X 350 pontos 13 pessoas Vieram Turbo Miss Pac-Man 14 pessoas Nosso time Enviou Total Deu 335 pontos Tetris T Grandmaster 13 pessoas Postaram 332 Mushihime Sama 292 pontos Também 13 pessoas Twin Cobra 12 pessoas Nosso time Total 237 pontos Karate Shemp 12 pessoas Publicaram 280 Somos Ki Que a gente apelidou Do jogo Do Solimões 13 pessoas Autor 276 pontos Elevator Action 263 pontos 12 pessoas Gigawing 10 pessoas 252 pontos Mister Do Wide Ride 10 pessoas Nosso time Somos 238 pontos Nest TV 11 pessoas Enviaram o placar 236 pontos Contra 10 pessoas 231 pontos War Type 12 pessoas 227 pontos Cage Legs No Sours 10 submissões 225 Alterão 11 Com 220 pontos São 7 rides 9 pessoas Com 197 pontos Shinobi 181 pontos 9 pessoas Do time Pink Switch Mall Score Ataque 10 submissões 155 pontos Punisher 8 submissões 158 pontos Calma ai galera Já ta acabando Street Fighter 2 Street Fighter Warrior 7 pessoas E somar 134 pontos Agora Vamos mostrar aqui Lá no ranking geral E depois eu vou comentando Aqui A minha experiência De cada Cada jogo Que eu consegui fazer Ou que eu não consegui Em 5º lugar Aqui eu vou falar Só dos brasileiros 5º lugar Ficou o Inuendo 9º lugar Thundrillion 12º Fito Cartucho 15º Diego Plantes 23º Jano de Lima 60º lugar O Evandro O Evandro empatou Com o Prol E eu em 32º O Física Teórica Nosso amigo Logros 39º 40º O Henry Flush Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma conferida É o Street Machino 54º 54º Eu acho que teve mais um brasileiro Mas eu não sei porque Que ele não participou Então nessas aqui Foram nossas posições Eu assim Eu fiquei satisfeita Mesmo lutar em 32º Porque foi difícil Fazer 200 pontos Nesse torneio Não foi assim Que era fácil Ficar aqui também não Se eu tivesse desistido Assim na metade do caminho Com certeza Eu iria parar Lá em Em 41º Eu não duvido nada Bom Agora vamos ver Deixa eu clicar aqui em mim Quais pontos Eu consegui fazer E as posições Que eu fiquei nos jogos No Boscone Eu fiquei em 21º Fiz 200.960 Esse aí que eu botei Aqui no canal O vídeo O replay da minha partida Consegui 27 pontos No Pink Suites Décimo primeiro Fiz 1.192.170 Agora Esse gigawing aqui Que é a partida Daí no canal Eu tive uma superação pessoal Lá no fundo da navinha Antigamente Eu fazia por volta De um trilhão e pouco Meu sonho era Chegar em dois trilhões Faltando uns Cinco dias Ou Ou seis Acho que bem antes Eu já tinha Alcançado esse placar E enviei Fiquei em décimo sexto Muito contente mesmo Com o meu resultado Vigésimo oitavo A Turbo Miss Pac-Man Outra expressão pessoal No T16 Eu tinha feito Cerca de 93.000 Ou 94.000 Né Meu sonho era Chegar em 100.000 pontos Aí aqui Com todas as vidas Que foi permitido Um torneio Eu fiz 106.000 pontos Elevator Action Esse jogo Aqui é difícil No modo que Falaram pra gente Colocar no normal Pra mim É um Hard Hardest O correto Seria jogar no Easy Ash Default da máquina Mas eles mudaram A regra no torneio Eu consegui 25.150 Eu acho que Esse jogo Eu não sei Se eu fiquei Empatado com alguém Depois eu vou Mostrar ali Eu acho que Deve ter ficado Empatado Uma pessoa Fez o mesmo placar Que eu Agora não sei Se subiu também Outro jogo Difícil Que eu fiquei Aqui em trigésimo Tetris e Grandmaster Fiz 7.642 Esse aqui Eu tive que insistir Muito pra fazer Esse mínimo Viu Que eu jogo A partir lá Do segundo Level Terceiro As peças já Começam a vir Muito rápido E o comando Não responde Corretamente Eu jogo Pelas teclas Não sei Que tem que mexer Numa configuração Mas mesmo assim As vezes você Vira a peça Ela não Não desliza Pro lado que você quer É complicado O Mutihime Sama 2.424.105 Bem diferente Da versão Do PS2 No arcade Não tem aquele Zondal Então é bem difícil Esse game Aqui No arcade New HellX Esse eu tive Uma superação Pessoal Eu comecei Fazendo 100.000 Aí depois 110.000 Aí por fim Eu consegui 135.430 Só que Esse aqui Também teve Que mudar As regras A gente Teve que Jogar No médium Né Valendo Os 3 Carrinhos O que Nossa É Os carrinhos Vai ficando Cada vez Mais insano A partir Do round Acho que 7 Ou 8 No Street Fighter 2 Eu não me dediquei Muito Acabei fazendo Só 307.000 Apesar De ter jogado Mais de uma vez E o Smash TV Que é um jogo Assim Bem complicado Também Eu aposto Que muita gente Não quis jogar Ele Por causa Dos comandos Tem que Configurar Uns Para atirar E o outro Para as direções Eu fiz 69.090 Aí no último dia Bom Agora Deixa eu Vim aqui Deixa eu Falar Que Acho que Tá faltando Algum Aqui Eu não sei Deixa eu Ver É assim Deixa eu Voltar Aqui Tem mais Jogo Ainda Não é Só Aquilo Não O Solomon Mosquito 139.860 Esse jogo É bem divertido Mas Você tem Que Achar Os Escondidos Como Meu time Estava Bem Nesse Game Também Não Decidi Me Dedicar Muito Nele O Twin Cobra Fiz 165.990 Acho Que Esse Vídeo Tá Aí No Canal Se eu Errei A pontuação Depois Eu arrumo Ali Esse jogo Eu tive Uma Superação Pessoal Antigamente No Clube Da Navinha O Meu Máximo Era 193.000 Aí Depois Eu fiz 242.000 E No Final Último Dia Do Tornei Eu Consegui Fazer 265.990 No Clube Da Navinha Eu Publiquei Um Outro O 252.000 Que Foi Antes Dessa O Mr. Do Wide Right É 29.699 Esse Jogo Aqui Quem Mandou Muito Bem Foi O Diego Plantes O Pessoal Do Time Também Esse Jogo Aqui É Um Teste De Paciência Ter Que Prestar Atenção Nas Fases Né O Cage Life Dinossauris Eu Vi Que Mesmo Se Eu Me Dedicasse Para Fazer 300.000 Neio Não Ia Valer A Pena Ia Contar Somente Um Pontinho Só Para o time O Meu Time Estava Bem Então Eu Preferia Deixar Só Assim Mesmo O Punisher Outro Também Né Eu Queria Ter Feito Um Milhão Só Que Teve Uma Fase Ali Que Era Só Passar De Um Boss De Um Robô Não Sabia O Esquema Aí Depois Eu Larguei De Mão Também Não Ia Me Modo Default O Easy Est Né Lá Valendo Também Cada Vida 30 mil Depois 70 mil Aí Depois Que Eu Coloquei O Score Eu Fui Ler As Regras Aí Eu Tive Que Pedir Para Remover O Score E Fazer De Novo Né Só Que Dessa Vez Tinha Conseguido Menos De 142 Mil Pons Só 138 Mil Novecent Como O Jogo Muda Na Dificuldade Normal E 50 mil Pons Nossa O Negócio Fica Bem Mais Difícil O Sunset Rises Esse Aqui Foi O Meu Último Suspírio No Torneio É Eu Tinha Feito Aí Tem Um Vídeo Anterior 106 Mil Pontos Aí Na Última Último Dia Eu Consegui Passar Uma Pessoa Lá Por Acho Que Uns 3 mil Pontos Só De Tava Lá No Bar Zinho Lá Aí Deu Essa Diferença Karate Champion Também Outro Jogo Que Eu Tive Paciência De Jogar E Tem Uns Comandos Bem Difíceis Mas O Meu Time Pontou Bem Nele E Pra Mim Foi Uma Vitória Consegui Fazer 10 Mil Pontos Aqui Eu Fiz 11 Mil 200 O R Type Como Eu Falei Pra Vocês Eu Não Manto Bem Time Ele Eu Não sei Se foi Ele O Dintif War Fizeram Um CC Nesse Jogo Depois Eu Vou Conferir Inclusive Tem Uma Jogatina Do Dintif Que Eu Talvez Eu Publique Lá No Grupo Né Eu Quero Assistir Porque Nossa Senhora Como Conseguiu Fazer Um Cic Naquele Jogo Essa Pessoa Aí Treinou Muito O Shinob Esse Aqui Eu Nunca Peguei Pra Jogar Aí Eu Fiz O Esquem Dos Pontos Eu Consegui Só Ter Pontos Pro Time 68 1900 E Eu Altiro Um Único Jogo Assim Que Eu Abandonei Assim Mesmo Por Causa Do Também Dos Comandos O Meu Time Tava Bem O Sandro Jogou Muito Bem Esse Jogo E Acho Que O Diego Plante Também Depois Se Quis Quis Clica No Link Pra Conferir O O Que Cada Pessoa Fez Em Cada Jogo Né Aí Eu Publiquei Só Esse Aqui E Deixei Por Isso Mesmo Ah Um Outro Problema Que Eu Tive Foi No Giga Wing Também Eu Tinha Jogado A Versão Japonesa Que Tinha Colocado No Sete Aí Depois Quando Eu Entrei No Sete Tava La Versão Americana E Eu Já Tinha Feito Um Trilhão Eu Fiquei Assim Bem Chateada Eu Até Comentei Com o Capitão Do Time Eu Falei Mas Não Era Versão Japonesa O Que Mudou De Ultima Hora E Não Me Deu Resposta Também Ela Falou Versão Americana Aí Eu Tá Vou Pedir Para Remover Aí Depois Que Eu Joguei Certinho No Americano Eu Errei Um Dígito Aí Eu Tinha Ficado Em Primeiro No Lugar Do Pur Aí Teve Que Remover Aí Eu Tentei Submeter De Novo Foi O Mesmo Erro De Novo Na Pontuação Aí Eu Falei Né Pro Organizador Eu Falei Olha Remove Aí O Placar Depois Eu Tento De Novo Envio Aí Acabou Que Deu Certo Mas Foi Um Rolo Esse Jogo Aqui Também Viu Vou Até Abrir Aqui Ó O Primeiro Que Ganhou Foi O Pur O Lord VH Tinha Batido Nosso Capitão Mas Ele Conseguiu De Volta O Shun Que Jogo Muito Bem Também Ó A Rantoy Essa Aqui Eu Parabenizo Essa Moça Porque Ela Conseguiu Fazer Um CC Nesse Game Ela Tem Canal Lá Na Twitch Nosso Amigo Inu Ó Também Mandou Muito Bem O Pessoal Em Geral Nosso Time Mandou Muito Bem Nesse Game Aqui Então Nesse Jogo Nosso Time Até Que Tava Bem Né Assim De De Pontos E Eu Me Dei Por Satisfeita Nesse Jogo Aqui Deixa Eu Ver O Boscone Também Acho Que O Boscone E Giga Wings Foram Os Jogos Que Mais Enrederam Ponto No Torneio E Talvez Peak Switch Né Eu Acho Que O Vídeo Já Ficou Longo Demais É Isso Aí Obrigado A todos Que Torceram Por Nós Logo Eu Vou Fazer Uma Live De Um Joguinho De Play 1 Que Marcou Minha Infância Da Miss Pac-Man É Um Jogo Que Você Vai Andando No Labirinto Meio Em 3D 2D Vou Ver Se Essa Semana Eu Consigo Fazer Eu Não Tô Prometendo Nada Porque As Também Quero Enviar Um Placar Então Obrigada A todos E Até Uma Próxima